Apenas 19 anos de idade, mais de 1,80m de altura, um cara cheio de futuro que poderia ver na vida uma oportunidade de escrever uma história bacana, uma história beleza. Mas ele pensou, não, eu vou ser mais esperto. Com um revólver de brinquedo ele achou que ia lá na avenida Silvio Américo Sardelli, que ia entrar numa farmácia, levar o dinheiro e ficar tudo bem. Só que ele esqueceu que a nossa polícia de Foz é mais rápida do que a união na rua. É mais rápida de todo o Brasil, não tem pra pegar os policiais da fronteira. E eu não tô puxando o saco, é a verdade. Piazão, 19 anos de idade, grande, cheio de futuro, decidiu dar uma de loja. Deu problema, foi preso, tá engatado, tá na delega. Vamos ver a história completa agora. O homem que você vê preso tem apenas 19 anos de idade. De acordo com a polícia militar, ele é acusado de ter realizado um roubo a uma farmácia na avenida Silvio Américo Sardelli, na região da Vila A. Segundo testemunhas, ele entrou na farmácia armado, rendeu os funcionários e depois fugiu levando o dinheiro do caixa. Com as informações sobre as características do ladrão, os policiais conseguiram localizá-lo bem próximo ao local do roubo. Com ele foi encontrado o dinheiro do assalto e uma arma de brinquedo. Ainda de acordo com os policiais, o preso é morador do Cidade Nova e até então não tinha nenhuma passagem pelo meio policial. Ele estava sozinho, foi preso em flagrante e vai ser apresentado aí para a autoridade policial. Errar todo mundo erra, né? A gente espera que depois dessa ele aprenda. É um menino novo que ainda pode escrever uma nova história e é o que a gente deseja para você. Que você aprenda depois dessa. Meio dia e 19 na tela do tribuna.